Música Alô Brasil, nós estamos chegando com mais um Bando de Fatos, obrigado pela companhia, estamos chegando através da sua página favorita, pelo seu canal favorito de televisão, pelas demais páginas que transmitem o nosso programa e também aqui pelo canal do Youtube. Obrigado pela companhia, obrigado você que nos acompanha todas as quartas-feiras, trazendo o melhor da música de banda, o melhor da música do Sul, você acompanha aqui no programa Bandas e Fatos. A gente começa com Banda Enigma, na sequência tem Negão e Banda. Banda Enigma Vou te falar pela última vez, não brinca mais com o meu amor. Você não sabe o estrago que fez, no meu coração o mal que causou. Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me prometeu. Disse que iria viver só pra gente, e o seu amor seria só meu. Hoje vejo você se afastando de mim, me tratando assim de qualquer jeito. Evitando o olhar dentro do meu olhar, isso não é amor, não aceito. Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar, me deitar com alguém que pensa em outro tempo, enquanto me ama. Eu não vou aceitar, me deitar com alguém que pensa em outro tempo, enquanto me ama. Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me prometeu. Hoje vejo você se afastando de mim, me tratando assim de qualquer jeito. Eu não vou aceitar, me deitar com alguém que pensa em outro, enquanto me ama. Eu não vou aceitar, me deitar com alguém que pensa em outro, enquanto me ama. Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar, me deitar com alguém que pensa em outro, enquanto me ama. Eu não vou aceitar, me deitar com alguém que pensa em outro, enquanto me ama. Sempre irão me julgar que amar é meu defeito. Te perder eu posso aceitar, mas amor a três eu não aceito. Já fomos a mesma metade da moeda, já fomos o mesmo sorriso no espelho. No amor fui seu confidente, na dor fui seu doutor. Sem nunca pedir nada em troca, fui seu protetor. Mas quando quero destino, tudo acontece. Quando a cabeça não pensa, o coração padece. Sei que o mundo dá voltas, e nem sempre sabemos rodar. Quem hoje perdeu, um dia aprende a ganhar. Eu quero ver, se ele vai enxugar o seu preto, quando te encontras orando num canto. Do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer de olhar em sua cara de bandida, quando te encontras desiludida. Quem escolhe muito, fica sem nada. Quando a cabeça não pensa, o coração padece. Se ele vai enxugar o seu preto, quando te encontras orando num canto. Do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer de olhar em sua cara de bandida, quando te encontras desiludida. Quem escolhe muito, fica sem nada. Se ele vai enxugar o seu preto, quando te encontras desiludida. Vamo trazendo mais música pra você. Vem chegando Banda Grália Azul. Na sequência tem Flávio Dalsin e Banda Ouro. Apoio Dalsin e Banda Ourore. Amanhã eu vou ver o meu benzinho Eu quero provar todo o seu carinho Ela me falou que vai me esperar Na beira do rio, do lado de lá A hora eu não digo pra ninguém saber Eu quero estar só, só eu e você Quando eu chegar, vai ter emoção Vai bater mais forte o meu coração Vou te dar um beijo, pegar sua mão Incendiar a chama, a chama da paixão Quando o amor é grande, não dá pra prever O que vai rolar, o que pode acontecer Se quiser amor, juro pra você Que ainda esse ano eu caso com você Amanhã eu vou ver o meu benzinho Eu quero provar todo o seu carinho Ela me falou que vai me esperar Na beira do rio, do lado de lá A hora eu não digo pra ninguém saber Eu quero estar só, só eu e você Quando eu chegar, vai ter emoção Vai bater mais forte o meu coração Vou te dar um beijo, pegar sua mão Incendiar a chama, a chama da paixão Quando o amor é grande, não dá pra prever O que vai rolar, o que pode acontecer Se quiser amor, juro pra você Que ainda esse ano eu caso com você Shalalalala 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 Shalalala 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 Contratei um pintor pra pintar minha casa Mudar o visual depois que ela se foi Se foi e levou um pouquinho de mim Deixando assim só tristeza e dor Escolhi o verdinho pra lembrar os seus olhos Na porta da frente um tom sobre tom Janelas escuras pra lembrar seu bronzeado Telhado vermelho pra lembrar seu batom Por dentro eu deixei do jeito que era Me faz lembrar dela da nossa paixão Pintor por favor não pinte essa janela Me faz lembrar dela que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou um coração Deixou o seu nome juntinho do meu O pintor foi ouvindo a minha história Naquele momento se emocionou Parou de pintar, foi descendo da escada Naquele instante o pintor chorou Baixinho me disse vou pintar no muro Com letras bem grandes pedir por favor Pra dona da casa voltar pra esse rancho Ou o meu patrão vai morrer de amor Se por acaso ela não voltar Morre o padrão e junta o pintor Pintor por favor não pinte essa janela Me faz lembrar dela que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou um coração Deixou o seu nome juntinho do meu Deixou o seu nome juntinho do meu Pintor por favor não pinte essa janela Me faz lembrar dela que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou um coração Deixou o seu nome juntinho do meu Você está assistindo o programa Bandas e Fatos Com Tana Tenterres e as melhores bandas do sul Com Tana Tenterres e as melhores bandas do sul A Prudente Produtora inova e lança seu novo site Prudenteprodutora.com.br Muito mais dinâmico e moderno Aqui você encontra os melhores profissionais da voz A qualidade e agilidade que você precisa Com o diferencial que sua marca merece Acesse prudenteprodutora.com.br E surpreenda-se Prudente Produtora A voz é nossa O sucesso é seu Prudente Produtora Prudente Produtora Agência de publicidade e comunicação visual Líder e envelopamento Envelopamentos fantásticos Designer excepcionais Qualidade e durabilidade A agência D Conta com um renomado time em comunicação visual Deja o atendimento aos técnicos e envelopamento Especialista em fachada e painéis Mais que profissionais São pessoas empenhadas em garantir e proporcionar Qualidade e durabilidade para você Agência D Publicidade e comunicação visual Em maravilha Santa Catarina Telefone quarenta e nove Três meia meia quatro Quatorze vinte e três Chegou a hora de colocar na sua mesa Os produtos da Nona Muito mais saudáveis Pois são livres de corantes conservantes Produzidos com ovos frescos Cem por cento caipiras Em Ronda Alta Você encontra nossos produtos No mercado Lavarda E no Hiper Wagner Ou pelo WhatsApp Nove 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 cinco quatro Vinte e nove dezesseis Da Nona Massas, capelete, tortéi, ravioli e lasanhas Mais qualidade na sua mesa Vem aí Tradicional festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima Em linha Barra Seca Liberato Salzano Domingo cinco de maio Programação Dez e meia Santa Missa Meio dia almoço Treze horas Rodada de bingo Quatorze horas Reunião dançante Com duas atrações Banda Céu e Canto Canto Olha a branca da mesa Em que bebo Rosas vermelhas Eu vou mandar entregar a vocês E mais Realce Show Realização Geração Livre Produções E comunidade de Barra Seca Traga toda a família Amigos E participe Domingo dia doze Vem aí A tradicional festa da comunidade do bairro Ipiranga em Ronda Alta Pela manhã missa Meio dia almoço Treze horas rodada de bingo Com ótima premiação Catorze horas Reunião dançante com a banda Indecção Reservas de carnes pelos telefones cinquenta e quatro nove 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 vinte nove oito meia meia cinco ou cinquenta e quatro nove 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 meia setenta e quatro vinte e seis trinta e sete e cinco quatro nove nove meia quarenta e oito doze trinta e três Domingo doze de maio tradicional festa da comunidade do bairro Ipiranga em Ronda Alta Realização Geração Livre Produções Aô galera bacana do programa Bandas e Fatos aqui quem fala é Fuscão E aqui o PG nós somos da banda Indecção Alô Tanader, tamo junto hein A pessoa fica ligadinho, nosso sucesso também toca lá Gente boa, um abraço, Bandas e Fatos, sucesso rapaziada Valeu Savares Constantina O Conselho Comunidade Clube de Mães apresentam Tradicional Festa da Padroeira Imaculado Coração de Maria e Homenagem ao Dia das Mães Domingão doze de maio Uma das melhores bandas do sul do Brasil Super Banda Calmon Super Banda Calmon Na programação dez e trinta Santa Missa Doze horas churrasco, saladas e bebidas Quatorze e trinta No palco tem Super Banda Calmon Domingão doze de maio Todos os caminhos levam você e sua turma Para a Comunidade Deliaçá Varis Constantina Não prometo viajar para as Maldivas Não prometo iate de luxo Mas promete em nosso casamento churrasco gaúcho Isso sim é que é vida de luxo Traz uma garrafa que hoje eu vou beber Se tiver cigarro também vou querer Sofrência que não vai faltar Ela me mandou embora e eu me mandei pro bar Já escrevi até meu nome aqui nessa cadeira Eu até penso em parar de beber Eu até penso em parar de beber Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim Segundo destino que surprez, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, estava assim Hoje vejo você se afastando de mim e tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar, isso não é amor, não aceito Mas eu sempre fico no lençol e a gente se amando até o nascer do sol Deixam claro que a lua já tem uma testemunha E o amor aumenta cada dia, e não tem acaso que acabe com o nosso caso em dia E não ficaria surpreso, se uma tela de cinema rolar sem nossos beijos A gente briga, 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 mas se ama E se resolve na cama, briga, 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 mas se ama E se resolve na cama, briga, 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 mas se ama Você tá achando fácil beijar outro alguém Sem ter o meu abraço e o amor que eu te dei Você tá achando fácil beijar outro alguém Sem ter o meu abraço e o amor que eu te dei Alô moçada, nós somos da banda Estação Rio Estamos aqui pra convidar todos vocês Seguirem em todas as redes sociais do Brasil da Bandas e Fatos Essa grande página que divulga todas as bandas do sul do país E a gente da banda Estação Rio também tá aí junto com vocês Você está assistindo o programa Bandas e Fatos E aí você acompanhou as empresas que estão junto com a gente E também as chamadas das bandas que fazem parte da nossa programação Leve uma de nossas bandas até o seu evento O telefone tá aqui no vídeo, você pode entrar em contato com a nossa produção E levar o programa Bandas e Fatos E levar uma de nossas bandas aí até o seu evento Vamos seguindo com mais música Vamos trazendo pra você Banda Estúdio Na sequência tem Banda Belly Na vida tudo passa como um sonho desfeito Daquele amor restou dentro do peito Um mago e solidão no coração Tudo que eu queria é estar contigo agora Mas não posso, você foi embora Deixou a minha vida Na solidão Viver já não tem graça e nem razão Meus dias passam devagar Não sinto mais vibrar seu coração Como eu senti ao te beijar No tempo em que eu amava e também era amado E ficou perdido no passado Eu era tão feliz Você não quis Por coisas tão pequenas nosso amor chegou ao fim Fiquem sem você, você sem mim Não é assim que eu quero Mas ainda te espero Viver já não tem graça e nem razão Meus dias passam devagar Meus dias passam devagar Não sinto mais vibrar seu coração Como eu senti ao te beijar Mas o jogo vai virar Mas o jogo vai virar Seja como for Sei que você vai voltar Para os braços do amor Viver já não tem graça e nem razão Meus dias passam devagar Meus dias passam devagar Não sinto mais vibrar seu coração Como eu senti ao te beijar Não sinto mais Mas o jogo vai virar Não sinto mais Não sinto mais Não sinto mais Ela não me quer mais E pra curar a dor desse desamor Vou me alco-medicar Pra esquecer que ela é ex-amor Cheguei cedo no bar Pedi uma cerveja e bebi pra esperar o álcool fazer efeito E arrancar a dá pra você aqui de dentro Traz uma garrafa que hoje eu vou beber Se tiver cigarro também vou querer Sofrência que não vai faltar Ela me mandou embora e eu me mandei pro bar Já escrevi até meu nome aqui nessa cadeira O garçom tá me olhando com a cara feia Certeza que ele nunca sofreu por amor Traz uma gelada pra mim por favor Pra afogar essa dor Ela não me quer mais E pra curar a dor desse desamor Vou me alco-medicar Pra esquecer que ela é ex-amor Cheguei cedo no bar Pedi uma cerveja e bebi pra esperar o álcool fazer efeito E arrancar a dá pra você aqui de dentro Traz uma garrafa que hoje eu vou beber Se tiver cigarro também vou querer Sofrência que não vai faltar Sofrência que não vai faltar Ela me mandou embora e eu me mandei pro bar Já escrevi até meu nome aqui nessa cadeira O garçom tá me olhando com a cara feia Certeza que ele nunca sofreu por amor Traz uma gelada pra mim por favor Traz uma garrafa que hoje eu vou beber Se tiver cigarro também vou querer Sofrência que hoje eu vou beber Sofrência que não vai faltar Sofrência que não vai faltar Ela me mandou embora e eu me mandei pro bar Já escrevi até meu nome aqui nessa cadeira O garçom tá me olhando com a cara feia Certeza que ele nunca sofreu por amor Traz uma gelada pra mim por favor Pra afogar essa dor Sofrência que não vai faltar Tá aí você acompanhou o Banda Estúdio e também Banda Belly Vamos seguindo com mais música pra você Vamos trazendo agora Banda Estação 3 Na sequência tem Banda Embalo Acho que a nossa história dá um filme Somos apaixonados e o amor sempre fica não tem fim Por mais que fique por um triz a separação A gente briga, mas se resolve Sempre rola um drama, mas depois muito love Parece até que somos de ferro Mas o amor queima por dentro um pouco fora do sério Mas eu sempre fico no lençol E a gente se amando até o nascer do sol Deixam claro que a lua já tem uma testemunha E o amor aumenta cada dia E não tem acaso que acabe com o nosso caso em dia E não ficaria surpreso Se uma tela de cinema rolasse em nossos beijos É a pesadinha da Banda Estação 3 Canta comigo, Bruno! Acho que a nossa história dá um filme Somos apaixonados e o amor sempre fica não tem fim Por mais que fique por um triz a separação A gente briga, mas se resolve Sempre rola um drama, mas depois muito love Parece até que somos de ferro Mas o amor queima por dentro um pouco fora do sério Marcas sempre ficam no lençol E a gente se amando até o nascer do sol Deixam claro que a lua já tem uma testemunha E o amor aumenta cada dia E não tem acaso que acabe com o nosso caso em dia E não ficaria surpreso Se uma tela de cinema rolasse em nossos beijos Alô, Felipe Cataia! Valeu, meu irmão! Mas eu ainda te amo O seu nome é que eu chamo A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder Naquele dia em que eu te encontrei Quase não acreditei Foi amor a primeira vista por ti Menino, eu me apaixonei Os seus olhos, seu jeito de andar Sua boca espetacular Um beijo tão ardente Eu não vi o mundo e o tempo passar Mas é que hoje eu sei Eu te magoei Por isso eu choro, imploro Mas você não vem Mas eu ainda te amo O seu nome é que eu chamo A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder Mas eu ainda te amo O seu nome é que eu chamo A minha vida sempre foi você A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder E aí Chega mais, Paulinho Dil Vem cantar junto com a banda em bala Alô Dilson, prazer pra nós dos atuais Cantar junto com vocês Vamos que vamos Mas é que hoje eu sei Mas é que hoje eu sei Que eu te magoei Por isso eu sei Por isso eu choro, imploro Mas você não vem Mas eu ainda te amo Mas eu ainda te amo É seu nome que eu chamo A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder Mas eu ainda te amo Por seu nome que eu chamo A minha vida sempre foi você A minha vida sempre foi você A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder Salve, salve O quanto eu sofro por ti Por isso corre, corre, corre Lágrimas nesse olhar Se eu ainda te amo Por seu nome que eu chamo A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder Mas eu ainda te amo Por seu nome que eu chamo A minha vida sempre foi você Meu mundo acaba se eu te perder Você está assistindo o programa Bandas e Fatos Com o Tana Teterres e as melhores bandas do sul A Prudente Produtora inova e lança seu novo site Prudente Produtora.com.br Muito mais dinâmico e moderno Aqui você encontra os melhores profissionais da voz A qualidade e agilidade que você precisa Com o diferencial que sua marca merece Acesse Prudente Produtora.com.br E surpreenda-se Prudente Produtora A voz é nossa O sucesso é seu A voz é seu A voz é sua Legenda Adriana Zanotto 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 Assume que tá me traindo, te conheço quando tá mentindo Que no fundo do poço, eu choro e ninguém enxerga Quando eu subo um pouquinho, logo o ângulo escorrega Vai, vai pra outro lugar, procure um outro alguém, um novo ponto de partida As bocas, as bocas que beijar, um dia vou mostrar que eu sou a mulher da sua vida Sua saída Você pra mim, você pra mim, um dia vou mostrar que eu sou a mulher da sua vida Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu, que acendeu, que acendeu, que acendeu, que renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer Caso do acaso, vem marcado em cartas de tarot Meu amor, esse amor, de cartas de tarot Meu amor, esse amor, de cartas claras sobre a mesa, é assim Segundo destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor, estava escrito nas estrelas, estava assim Sua energia nova, no bailão Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu, 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 que renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer Caso do acaso, vem marcado em cartas de tarot Meu amor, esse amor, de cartas claras sobre a mesa, é assim Segundo destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor, de cartas claras sobre a mesa, é assim Meu amor, esse amor, esse amor, estava escrito nas estrelas, estava assim A CIDADE NO BRASIL Sem prescrição e de imediato A falta de ar no peito Coração já acelerado E a dor de cabeça por se despedindo Depois de um beijo eu nunca mais te vi Hoje sou eu que dou bom dia ao sol Insônia insiste em dividir lençol Eu tô virando horas, madrugada atento Isso me apavora, eu não tô te esquecendo Me leva pra sua vida Me beija, pare e fica Eu tô virando horas, madrugada atento Isso me apavora, eu não tô te esquecendo Me leva pra sua vida Me beija, pare e fica Eu não tô pra despedida Pra cantar com a gente, Franço Bandeira da Banda Pé Alô, mídia nacional Que prazer cantar com vocês Bora pra cima! Você podia ao menos ter me avisado Que iria surtir efeito Depois que eu provei o teu beijo E foi sem prescrição E de imediato A falta de ar no peito Coração já acelerado E a dor de cabeça por se despedindo Depois de um beijo eu nunca mais te vi E hoje sou eu quem vou bom dia ao sol Insônia, insiste, divide, lê a sol Eu tô virando horas, madrugada atento Isso me apavora, eu não tô te esquecendo Me leva pra sua vida Me beija, pare e fica Eu tô virando horas, madrugada atento Isso me apavora, eu não tô te esquecendo Me leva pra sua vida Me beija, pare e fica Eu não tô pra despedida Isso é bailão, bebê! Me leva pra sua vida Que eu não tô pra despedida Então você acompanha o Banda Mídia Nacional e também o Banda Energia Nova A gente vai ficando por aqui agradecendo sua companhia A gente volta na próxima semana trazendo mais música pra você É o último programa do mês de abril Vamos trazendo, fechando todas pra fechar com chave de ouro Vamos trazendo Banda Sul Brás e também Banda Indústria Musical Um grande abraço pra você Até o próximo programa E lembrando que você pode seguir nossas redes sociais Facebook, Youtube, Instagram E lá você fica por dentro de tudo que acontece Nas nossas bandas do Sul Fechando todas as Banda Sul Brás e Banda Indústria Musical Um grande abraço e até o próximo programa Por tantas vezes eu chorei Por tantas vezes eu sonhei Erros e acertos fazem parte Fazem parte da minha história Queria eu poder voltar Poder voltar ao meu passado Com a maturidade que eu tenho agora Seria diferente a minha trajetória Não deixaria de viver tudo aquilo Que um dia eu quis Voltar pra beijar bocas que eu não beijei Pra poder curtir noites que eu só chorei Viver intensamente cada dia Transformar as minhas lágrimas em alegria Enfeitar meu sorriso Com o belo vagão Fazer simplesmente o que manda o coração Sentir aquilo que eu não senti Queria voltar ao passado Pra viver aquilo que eu não vivi Queria eu poder voltar Poder voltar ao meu passado Com a maturidade que eu tenho agora Seria diferente a minha trajetória Não deixaria de viver tudo aquilo Que um dia eu quis Voltar pra beijar bocas que eu não beijei Pra poder curtir noites que eu só chorei Viver intensamente cada dia Transformar as minhas lágrimas em alegria Enfeitar meu sorriso com o belo vagão Fazer simplesmente o que manda o coração Sentir aquilo que eu não senti Sentir aquilo que eu não senti Queria voltar ao passado pra viver Voltar pra beijar bocas que eu não beijei Pra poder curtir noites que eu só chorei Viver intensamente cada dia Transformar as minhas lágrimas em alegria Enfeitar meu sorriso com o belo vagão Fazer simplesmente o que manda o coração Sentir aquilo que eu não senti Queria voltar ao passado Pra viver aquilo que eu não vivi Queria voltar ao passado Pra viver aquilo que eu não vivi Onde eu queim É o queim Onde eu queim Onde eu queim Que eu não meijei Quentinho que eu não meijei Com o queim Como eu não se diverti Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai tá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai tá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Para E eu já vou ter te superado, amor Obrigado.